Música 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 São 14 horas em ponto Música Consegui desenrolar lá pessoal Música Vamos dar uma volta aqui pelo Otalegre agora Graças a Deus deu tudo certo Música O tempo tá meio fechado pra chuva Mas nem sei se O meu tempo é imprevisível A vez de fechidornado Você pensa que vai dar uma chuva forte É só uma garoa E aí Música Não chove mais do que isso Aqui nós temos que tomar cuidado Porque É Os cruzamentos aqui não tem As placas formando O município do Otalegre A praça vem aqui Tem uma mulher Não sei se ela ainda continua aqui Mas não tá aquela titã vermelha ali Ela vende um assado de panela Sal filé Uma vez que eu almocei aqui Ministério Público do Estado de Roraima O Otalegre A galera aí tá andando com a camisa do Fluminense direto Campeão da Libertadores também né Vai jogar daqui a pouco pelo Mundial de Clubs Boa sorte aí o time carioca Representando o Brasil Aqui é Vascão Mas Foi mal Aqui é Vascão Mas tô dizendo aí pro Fluminense aí ganhar o Mundial Porque é o time que tá representando o Brasil Sempre quando Assim Um time brasileiro Joga de outro país Aí eu sou Brasil Eu não tenho muito esse negócio de rivalidade com os outros times não Dizem que o Flamengo é rival do Vasco Né Mas Sou de boa com relação a isso aí Bagunça assim com os amigos Ou né Com os amigos assim bagunçando Mas Mesmo se fosse Flamengo e outro time do outro país Eu tô supor pra quem tá representando o Brasil Gosto do meu Vasco Acompanho aí Né Sou Vascão desde criança Gosto demais do meu time Acompanho Confesso a vocês que eu sofri muito aí Nessa última rodada Com o Vasco Com o Red Bull Bragantino Não queria que o Vasco caís pra segunda divisão Graças a Deus acabou E assim cara Acompanho meu time e tudo Mas Não sou aquele cara fanático De arrumar briga com os outros Por causa de jogo Né Eu sou da paz Então os amigos flamenguistas Que quando o Vasco perde Eles vem me zoar Aí eu recebo a zoeira Entendeu É tudo na esportiva Sabe Zou também É assim cara Tudo na brincadeira Tudo brincadeira saudável Futebol é pra se divertir Né Pro cara levar pro coração Tava começando com o parceiro ali Esses portes do meio da rua aqui Eles vão botar pros lados aqui As duas estão tudo de lâmpada de LED Só menos aqui Ok A intenção deles é Colocar pros lados aqui Mais ou menos como fizeram ali Na avenida Caspeiro de Melo Lá em Boa Vista Pra que o parceiro consiga resolver lá O problema da Titã dele O parceiro que eu venho rebocando No pé lá da estrada até aqui A moto dele É Trancou o motor Acho que é meio que do patrão dele Alguma coisa do tipo Aí o que que foi Pelo que eu entendi né Dizendo que Resolvou um negócio lá em Boa Vista Aí parece que a biela da moto tava batendo Aí quando ele tava rindo Ela estralou Não é muito aconselhável não O cara pegar a estala com a biela batendo É muito bom não Agora se você tiver na estrada Ela começar a bater Aí você vai devagar É bom você reduzir a velocidade E vai na mão entendeu Pra você Chegar no seu destino final tranquilo Aconteceu comigo uma vez em 2021 Eu vinha de Manaus Eu fiz aquela viagem lá com a Evaristo Aí vim voltando Aí Acho que eu cheguei em Caracaraísta A moto começou a bater biela Aí eu vim devagarinho Mas agora não Quando eu faço uma viagem assim Eu faço revisão na minha moto Eu dou um grau nela Aqui agora pessoal Nós estamos na RR325 Onde seguindo reto vai pra Mucajaí Só que eu vou entrar aqui na vicinal do Raimundão Raimundão Acho que é Raimundão o nome Bem aqui Está lá na Vila São Silvestre E seguindo aqui pra Mucajaí E onde eu vou é aqui RR343 Conhecido aí como um vicinal do Raimundão Chegar um pouquinho de Pissarra aí Estrada de Chão Essa estrada assim nós chamamos aqui em Roraima de Pissarra Chamamos também de Estrada de Chão também Ela é boazinha essa estrada Esse ladeirão aí Bora pegar embalo pra subir A minha moto Ela está com esse problema na marcha Ela A Vila estou com dificuldade de reduzir marcha O disco de biracho está bom Eu troquei ela A Vila eu não consigo reduzir a marcha toda Sabe Aí acho que vai ter que abrir o motor Acho que aqui eu já subo Eu não consigo reduzir a marcha Aí eu tenho que ficar forçando Forçando, forçando, forçando Para ela vir voltando Ou então tentar reduzir antes de eu parar Aqui dá acesso lá na Vila São Silvestre Aqui em Roraima Um dos municípios que eu gosto de ir passear Em relação a cidade Perimito Urbano Normandia Alta Alegre Gosto muito de vir aqui no Alta Alegre Roraima de Nopes também eu gosto de ir Caracaraí Eu gosto de todos os municípios de Roraima Mas se a gente tem uns que a gente simpatiza É que a gente gosta muito Essa daqui é a RR343 Só que ela aqui é conhecida como Estrada do Raimundão Já vi esse percurso uma vez Muito tempo atrás Muito bom Aqui está acoso costela de vaca, aqui a gente chama de costela de vaca, isso aqui é bom para aquelas moto alta, aqueles pneus carra cross, ou aqueles pneus biscoitudo para moto alta, tipo bróis, landa, esse moto tem uma suspensão melhor, passa aqui tranquilo, chega você nem sente, essas moto minha assim de baixa cilindrada né porque a minha é a cilindrada 125 ela puxa no máximo máximo que ela chega estourando mesmo noventa quilômetros por hora a caminhonete aí, a não é carro pequeno a poeira tá indo todo para esse lado de cá, ou seja, o vento tá vindo daqui ó, pra cá estrada aqui tá boa, tô andando um pouco na mãe por causa do meu pneu que tá liso, ele não tá careca não, tá novo, é zerado, só que aquele pneu para asfalto, ultimamente tá rodando mais no asfalto, aí eu botei ele o certo era para mim voltar ali pela RR205, mas eu quero fazer um caminho diferente, aí é por isso que eu tô voltando por aqui as minhas viagens que eu faço, mesmo se fosse uma viagem a trabalho eu não gosto de voltar pelo mesmo caminho não, eu gosto de fazer caminhos diferentes né então e Vamos lá. Vamos lá. E tem o canal também dos vídeos completos e sacos completos, que é os vídeos mais longos. Mas tá tudo aqui na descrição, beleza? Aí são três tipos de canais que fica opcional, do jeito que o pessoal gosta de acompanhar os vídeos. Tem os vídeos normal, dos episódios, que é esse canal aqui, oficial. Aí tem os dos vídeos longos, né? Que é onde eu junto tudo e faço numa só viagem. E tem os vídeos curtos, entendeu? Dez minutos. Aí você pode escolher a sua melhor maneira de acompanhar o Wagner Quinto Turismo. E aí 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 Pelo que eu tô percebendo aqui, pessoal É, o tempo tá bom O sol não tá muito quente Aqui é onde eu tô, né? Eu saí por uma ponte de madeira Primeira ponte aqui dessa rodovia Ponte de madeira A extensão é 25 metros E aí Essa região aqui pertence ao município de Alto Alegre Chegando aqui por uma Por uma localidade Não sei se aqui é uma comunidade indígena Ou é uma vila Ou um distrito Porque tem o nome ali Dá pra gente É, ver Lembra-mola Aparenta ser uma comunidade indígena Unidade básica Afonso Unidade dos Santos Não tem nenhuma placa dizendo Tem mais ali pra frente Para ver Eu acredito que seja uma comunidade indígena Se alguém aqui de Roraima Estiver assistindo esse vídeo Se souber o nome desse local Por favor, deixar aí nos comentários Hoje só consigo descobrir também pelo GPS É, não tem nenhuma placa dizendo Essa placa aí Pessoal, é o seguinte Acabei de ler essa placa aí O nome dessa comunidade indígena aqui É Raimundão Ou seja Segundo a placa informou Essa é a comunidade indígena Essa é a comunidade indígena do Raimundão Que obviamente pertence Ao município do Alto Alegre No estado de Roraima Muitas pessoas de outros estados Eles chamam Roraima de Roraima Mas o correto é Roraima Não é todos É alguns Não é só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. agora a continuação aqui da RR, 3 para 3 e olha a quantidade de gado olha o bichão aí cara, está mexendo com gado ali vou ficar aqui não está me dificultando um pouco essas pedrinhas aqui, por causa do meu pneu que está liso ele pneu para asfalto mas dá de caralho vi sinal do Raimundão estamos aqui na RR, 3 para 3 aí tem a continuação dela dali da RR, 2,5 até aquela subestação que vai até a Vila do Taiano e para falar a verdade, ela começa do Alto Alegre de trocamento com a RR, 325 e vai para a Vila do Taiano é um gostoso do mesmo município e vai para a Vila do Taiano que vai para a Vila do Taiano Tchau, tchau. 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 Chegando aqui na Vila São Silvestre. Tchau. 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 pessoal, acho que daqui eu vou voltar pra Boa Vista vou deixar a usina de Jacaretinga pra filmar quando for fazer os municípios de Roraima acho que seguindo reto aqui ela vai dar lá quem vai pra Mucajair nessa direção passa até bem ali na frente parece que ela continua aqui a RR452 é pessoal essa bateria aqui que eu coloquei lá na outra leve ela tá perto de descarregar o que é que eu vou fazer vou parar num canto aqui botar ela pra carregar um pouquinho pra ver se eu chego ali na vila do Recrear e aí eu vou então fazer um vídeo só daqui até Boa Vista aí a usina de Jacaretinga eu vou deixar pra fazer quando for fazer os municípios de Roraima o caminho acontece que eu acontece que eu tô sem dinheiro pra almoçar a fome já bateu então o que eu vou fazer eu vou parar um pouco aqui botar a bateria pra carregar vai ser nesse mercantil aqui se tem um carregador pra me emprestar então o que eu vou fazer